E amanhã é comemorado o Dia Mundial da Alimentação. E de olho na segurança alimentar e nutricional, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome preparou com a participação da sociedade um plano de segurança alimentar para os próximos quatro anos. O modelo brasileiro de segurança alimentar já está sendo adotado em outros países. O Brasil está a combater a fome de forma efetiva, de forma eficaz. E isso encoraja particularmente a liderança internacional no sentido de replicar a experiência brasileira nos contextos onde ela é mais necessária, particularmente, como já referi, em África e no Sul da Ásia. Mas a maior preocupação não é só dar acesso à alimentação, e sim garantir o preço desses alimentos. Nós precisamos desenvolver, e já estamos nesse trabalho, uma política nacional de abastecimento alimentar. fazer o trajeto do alimento da produção ao consumo diminuir. Desconcentrar essa produção, que hoje ela é concentrada na região sul, sudeste. Desenvolver a produção local e criar canais de comercialização direta. Seja por meio de centrais de abastecimento, as SEASAS, por exemplo, que devem ser fortalecidas, e a trabalharem em rede, junto com, por exemplo, mercados do produtor, varejões, sacolões e próprias feiras que diminuem esse trajeto. O aumento no custo dos alimentos é apontado como o maior responsável pela insegurança alimentar em todo o mundo. Nessa questão, o Brasil também avança com a construção de restaurantes comunitários, como este. Sem esses restaurantes, Dona Júnia não teria uma refeição balanceada, nutricionalmente correta e a um preço simbólico. Economiza tanto em casa, e a comida é gostosa, né? Tem saladinha, tem fruta, e é saudável para as crianças, né? A população que vem a um restaurante comunitário, ela está tendo acesso a uma alimentação realmente balanceada, que em casa, muitas vezes, não teriam condições de repetir este prato devido ao custo.